Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e já um bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje, o evento da Pesco é que tem muita gente aí perguntando como é que faz. Eu expliquei durante a live de ontem, mas vamos aqui um vídeo específico sobre esse evento. Antes de eu começar a explicar, eu vou pedir para que vocês deixem o like no vídeo, compartilhem para os seus amigos que também estão com dúvidas no evento e verifiquem se a inscrição de vocês no canal ainda está ativa. E bora lá para o vídeo, gente. O evento da Pesca é simples e complicado ao mesmo tempo. Basicamente, você vai precisar de iscas. As iscas têm várias formas de você obter elas. Você pode comprar elas com gemas, até 30 gemas. Até 30 iscas podem ser compradas com gemas. Você pode pegar a isca no mercado de peixes, trocando as moedas dos peixes que você pescar por isca. É o primeiro item que eu aconselho vocês a pegarem aqui. São as iscas, a gente vai chegar lá mais tarde. E também, no evento da árvore de 7K, tem iscas aqui no meio que você pode obter para poder fazer a sua pesca. Não fiz vídeo específico sobre a árvore de 7K porque eu sei que vocês já sabem. Eu ainda não comecei a minha, por assim dizer, porque eu sei que eu preciso de 1.700 pás aqui para poder completar. Então, geralmente, eu pego todas as pás e depois eu faço o evento de uma vez só. Hoje é o último dia. Eu, como vocês sabem, não estou jogando tanto por conta do meu trabalho. Então, eu vou conseguir as últimas que eu preciso aqui nessa última fileira para poder conseguir aqui minhas iscas. Depois que você já tem as iscas, você precisa pescar. Só que você tem vários lagos aonde você pode pescar. Você pode clicar aqui no trocar. Por que isso é importante? Por que essa informação de que você pode trocar de local de pesca é importante? Porque nem todos os locais de pesca vão estar com todos os peixes. Porque é compartilhado entre vários reinos os locais de pesca. Então, veja, por exemplo, esse local aqui, o 17, já não tem mais nenhum peixe. Assim como o 19 já está sem peixes aqui. O local aqui mais para cima, esse número 11 aqui, não tem o lendário. E tem esse daqui, mas não tem o lendário. E tem todos os outros. Lembrando que esse daqui, ele é dado à pessoa que pesca o último peixe do local. Então, tipo, se você já está vendo um local que está quase sem peixe, você pode tentar lá e pescar o último peixe de lá para poder pegar a... Esqueci o nome, o mexilhão, né? O mexilhão, ele é dado à última pessoa que pescar no local. Deixa eu só confirmar as informações. Ó, os mexilhões não podem ser pescados. Em vez disso, eles serão dados como recompensa para o último governador que pescar no local. Então, obviamente, a gente quer o Yamabugi e os demais peixes. Só que nem todos os itens são comprados com os mesmos peixes. Se a gente for aqui no mercado, né? Você vai ver que cada item tem um tipo diferente. Por exemplo, para a decoração, você precisa do mexilhão. E para você conseguir o mexilhão, você precisa ser a última pessoa a pescar um peixe naquele local de pesca. Assim como as esculturas precisam aqui da perca, né? Que é o lendáriozinho. Aqui precisa do peixinho azul. Aqui embaixo, por exemplo, eu já tenho um mexilhão. Então, poderia pegar uma aceleração ou um material aqui. Enquanto que aqui no mercado comum, você pode ir trocando os seus peixes comuns por moedas para poder pegar aqui. No mercado comum, o que eu aconselho que você pegue? Como eu já disse, começa com as iscas. Depois das iscas, eu pegaria o baú de formação, depois chave de cristal, chave de ouro. E por último, os recursos aqui, né? No exótico, se você puder pegar a escultura, sempre bom, né? Aqui, o baú de escolha de formação, sempre bom e material. E daqui embaixo, aceleradores universais, materiais. Tudo aqui é bom. Na realidade, não tem algo que seja ruim. Aqui, tudo vai depender do peixe que você vai ter. Na hora de pescar, uma vez que você escolheu o seu local de pesca, né? Aqui ainda tem bastante mexilhão, ainda tem desse azulzinho. Mas, por exemplo, digamos que eu já peguei todos esses aqui. Não faz sentido eu ir num local de pesca que só tem peixinho azul, entendeu? Então, você precisa ir verificando os locais de pesca que tem. Os peixes que você deseja. Ah, esse aqui não tem o lendário. Então, nem vou tentar pescar aqui. Deixa eu pegar um outro local onde tem lendário e os outros negócios, ó. Esse aqui tá basicamente cheio ainda. Os locais de pesca são resetados a cada oito horas. Então, se você tá querendo mexilhão, vai, quando estiver terminando as oito horas, ver os locais que já estão cheios. E aí, é que já estão quase vazios, na realidade. E aí, observe que tem dois modos de pesca. Um é com o anzol, né? Que eles traduziram aqui como ângulo, mas é o anzol. E outro é com a rede. O anzol é um bilhete de pesca que você vai usar. E a rede, você vai utilizar oito bilhetes de pesca pra poder pescar. Dessa vez, eu vou usar aqui um anzol. Aí, ele vai jogar aqui. Aí, você pode tentar mexer aqui a sua varinha. Espera um tempinho. Ver se você conseguiu o peixe, conseguiu pescar. E ele vai te dar. Eu consegui aqui uma truta. Aí, agora acabou, né? Vamos aqui. Posso trocar minha truta por dez cheliz. Cheliz, confirmar. Aí, posso vir aqui no mercado, usar os meus dez cheliz pra pegar mais dois... Mais duas iscas. Eu vou aqui colocar meus bagulhos na árvore. Que assim a gente consegue mais iscas. Espera aí. Vamos aqui. Esse é um excelente momento pra gente falar do patrocinador do canal. Que é a Huawei App Gallery. Espera aí. Que a gente coloca aqui, ó. Pra quem não conhece, a Huawei, ela tá patrocinando aqui o canal. E através da Huawei, você pode conseguir pacotes de valor mais em conta no Rise of Kingdoms. Só que isso só vale se você criou a sua conta diretamente pela Huawei. Então, eu não consigo transferir a minha continha do Rise pra Huawei. Senão, eu já teria feito isso há muito tempo. E também, ela tem, além da opção de pagamento por PIX, ela também tem a opção de cashback. O que que é isso? Você gasta dentro da galeria de aplicativos e consegue dinheiro de volta. Então, assim, é excelente. Além do pacote ser mais barato pro Rise of Kingdoms, você ainda assim consegue partir do valor investido de volta dentro da galeria. Então, usa o link aqui na descrição pra poder baixar a Huawei App Gallery aí no seu celular. E se divertir com os jogos e ir economizando aí o seu dinheirinho. Acho que agora a gente já tem bastante fichas pra poder pescar mais um pouquinho. Depois eu termino. Ah, vamos pegar do nível 10 também, né? Ah, vamos pegar tudo, né? Vocês esperam. Vocês esperam que comigo vocês vão falando aí como é que anda a mãe de vocês, tá bom? E a vida, tá, 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 tá corrida. Deixa eu ver onde é que tem mais risca. Tem muito mais pra baixo risca? Acho que, é, não, acho que acabou. Beleza. Então, bora lá. Fortuna do pescador. Vamos usar o de 8 agora, né? Vamos jogar uma rede aqui. Ainda tem aqui o lendário. Então, vamos ver se jogando a rede a gente consegue pegar esse lendário. O ideal seria pescar no local que tivesse menos dos outros peixes e mais o lendário. Não conseguimos, mas conseguimos aqui uma cabeça de arco-íris e algumas outras. Ok. Vamos jogar a rede novamente. Opa, conseguimos mais um do épico, mas muito mais do comum. Agora tá reduzindo o número de peixes, mas eu só tenho 6 bilhetinhos de pesca. Eu vou comprar 2 com gemas. Bora lá. Agora vai. Tô sentindo, tô sentindo porque vocês deram um like no vídeo. Aí, ó. Falei, falei. O like sempre funciona, gente. Conseguimos o lendário. Ok. Belezinha. Vamos sair daqui. E aí, a gente pode vir aqui no mercado, utilizar pra comprar alguma coisa. Armamento lendário, ela torna pra uma formação a sua escolha. Não me apetece tanto. Material épico. Eu vou pegar a escultura. Porque, assim, pode vir um armamento bem xoxo aqui, entendeu? Então, a escultura, pelo menos, é garantir que seja algo bom. Entendeu? Eu vou deixar pra pegar esse daqui primeiro. Então, vou ver se eu consigo mais do azulzinho. Né? Mesma coisa que, na realidade, entre aceleração e material épico. Acho que o material épico ainda é melhor. E aqui também preciso de mais. Então, entre, tipo, material e aceleração, o material é melhor. Então, vou esperar pra ver se eu consigo mais desses aqui. E aqui, pros comuns. Peraí, vamos aqui. Trocar. Posso pegar 130 moedas com os peixinhos que eu consegui. Aí, a gente vem aqui no mercado. O mercado comum, novamente, troca tudo em isca. Aí, as iscas, a gente vem aqui no local onde a gente tava pescando. Só que agora já não tem mais do lendário aqui, né? Aí, a gente tem que fazer a decisão de continuar pescando e tentar pegar o mexilhão ou tentar... E, nesse caso, eu vou trocar de local de pesca. Vou ver um local mais... Ou que tenha um lendário. Esse aqui tá cheião, ó. Tá cheio, mas aí é cheio demais também. Ó, esse daqui tem tanto lendário quanto menos peixes. Então, é onde eu vou. Porque daí a chance de eu, jogando uma rede, conseguir o lendário novamente é maior. Porque tem menos de todos os peixes, entendeu? Ah, não consegui o lendário. Não consegui o lendário, ok. Será que a gente tenta de novo? Mas tem bem pouquinho dos outros peixes, né? Eu sei que eu vou conseguir pelo menos alguns desses aqui. Deixa eu ver se tem como no... Árvore de 7K. Pera aí. Tem mais isca aqui? Esse aqui é o quê? É espátula. Espátula. Não, acabaram as iscas aqui. Mas ainda tem outras formas eu conseguir a isca. Eu posso conseguir aqui através do Forte Bárbaro. Comprando itens na estação de correio. E 2 milhões de recursos no mapa. Só que até eu conseguir essas outras iscas, já vai ter saído as coisas daqui. Então, o que que farei eu? Vou gastar gemas. Vou comprar aqui 8 fichas. 5, 6... Na verdade, nem vou pegar tudo isso, não. Eu vou ir pra pesca. E eu vou ir de 1 em 1. Porque vai que em 1 que eu consigo, eu já consigo o lendário. Aí nem precisava de todo esse esforço, entendeu? A gente tem que pensar... Tem que pensar positivo. Não foi. Não foi. Mas agora vai. Agora vai. É agora. Vai lá. Não foi também. Não, mas é no próximo. É no próximo que a gente consegue. Né, Cleópatra Maria? Chegou agora. É assim. Pera aí. E o like de você já foi dado, né? Que eu já utilizei o poder do like anteriormente. Aí quando a gente usa antecipadamente o poder do like... Aí para de funcionar. Quanto tempo vocês acham que vai levar pra Cleópatra começar a me bater? É, não tá dando certo isso aqui, não. De 1 em 1. Pera aí, Cleó. 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 Me deixa. O último. O último é a sorte, né, Cleó? O último. A Cleozinha tá me dando sorte aqui. É esse daqui. Nem vou mexer na varinha. Não foi também. Mas tudo bem. Tudo bem. Nem tudo são flores na nossa vida. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente gastou as gemas à toa nesse evento de pega trouxa. Entendeu? E aí, às vezes a gente é trouxa. A gente sabe que acontece. Acontece nas melhores famílias. Então, vou pegar aqui a formação. E eu tenho fé que vai vir alguma coisa boa nessa formação aqui pra compensar as gemas gastas, né, filha? Não, vocês vão ver, ó. Vai vir uma formação lendária. Com inscrição. Não é nada de bom. Que compensasse o gasto. E é pra vocês verem, entendeu? Quando vocês se sentirem trouxas, vocês vão falar assim, Ah, mas tem a Androma Queen, que é assim, o nível de trouxice ela ganha de qualquer um. E é isso, gente. Esse é o evento da pesca. Espero que tenham gostado do evento. Ele é fácil e complicado ao mesmo tempo. Ele consegue ter esse... Esse mérito de conseguir ser fácil e complicado e perfeitinho, né? Agora vamos aqui, ó. Agora nesse aqui vai vir uma coisa boa. Vocês vão ver. Vai lá. Também não. Obrigada, obrigada. A esperança é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eu sempre digo isso. Se não deixou o like até o momento, deixa o like... Nem que seja por piedade. Um likezinho de piedade aí pra pessoa que foi trouxa. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão e até mais. E eu vejo vocês. E aí